do Supremo Tribunal Federal, que nessa quinta-feira formou maioria para garantir também que o governo aumente a sua arrecadação por conta de um outro imposto. Esse é um assunto que vem sendo discutido desde 2007 no Supremo Tribunal Federal. Há divergência sobre esse assunto entre os ministros a respeito de que data esse imposto deve começar a ser arrecadado. Existem ministros que acreditam que esse imposto tem que começar a ser arrecadado a partir do momento da decisão do Supremo Tribunal Federal e existem também decisões que entendem que esse imposto deve ser arrecadado retroativamente, aumentando ainda mais a arrecadação do governo federal. É uma discussão que ainda não terminou lá no STF, mas a partir do momento que essa decisão se findar por lá na Suprema Corte vai garantir ainda mais a arrecadação do governo federal, uma expectativa grande também do ministro Haddad por essa decisão. Produção achou aqui a matéria para mim. Obrigada. Supremo Tribunal Federal tem maioria em decisão que pode aumentar a arrecadação do governo. Até agora, seis ministros votaram contra recurso que querem restringir a contribuição social sobre o lucro líquido. Esse imposto, então, CSLL. Discussão, então, agora dos ministros não é nem sobre essa arrecadação, mas sim quando vai começar a arrecadar, quando é que o governo vai poder começar a cobrar esse imposto. Se vai ser a partir da decisão do STF ou se vai ser de forma retroativa que esse imposto vai ser cobrado, mas uma expectativa do governo federal.